Olá, galera do Infantil 5! Bem-vindos à Unidade 5 e nós vamos aprender sobre as cores, cores. Vocês conhecem as cores em inglês? As cores em inglês são pink, yellow, blue, green, red, black, white and orange. O pink é o rosa, o yellow é o amarelo, o green é o verde, o red é o vermelho, o white é o branco, o black é o preto and orange é laranja. Agora a tia vai mostrar algumas coisas e vocês vão me dizer as cores dessas coisas em inglês. The flowers are pink and the birds, the birds are black and the sky, the sky is blue and the clouds, the clouds are white and the sun, the sun is yellow, yes. Muito bem, galerinha. Então, por hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as cores. Espero que vocês façam as atividades sugeridas lá na plataforma e nos vemos na próxima aula, ok? Kisses? Bye, bye!